E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal É galerinha, Anime Last Stand, vocês apoiaram muito esse jogo aqui no último vídeo E eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês, então já vamos deixando um like, compartilhar, se inscrever no canal Porque hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o Juan, é Dark Juan, fala aí Juan E aí, beleza? Então galerinha, hoje eu vou estar pedindo pra vocês fazerem isso antes da primeira update Vai acontecer a primeira update neste fim de semana, não sei se é sexta, não sei se é sábado, não sei se é domingo É porque ele falou fim de semana, né? Então a gente não sabe Então é o seguinte gente, aconteceu um novo código aí, com um novo personagem incrível Eu vou estar trazendo esse código no início que eu coloquei no último vídeo Esse código só funcionava no servidor VIP, né? Então, lembrando, é pra vocês farmarem muitas esmeraldas Muita gente coloca como gemas, esmeraldas, o que você acha melhor Mas, é bom vocês farmarem muito, porque vai vir muitos personagens novos Vai vir tipo uma mega big update Que é aquela big update sensacional aí E, uma coisa a gente tem certeza Que os personagens que vai vir é de Fete, né? Né, Juan? É Fete, é Então, gente, é bom vocês farmarem O Juan tem muitas dicas interessantes Se vocês não viram, vai no canal dele Que ele dá muitas dicas interessantes como conseguir esmeraldas Vocês sabem que não é fácil Assim, eu formo a FK na Chambre Na Team Chambre É isso aí É, é a FK, então, a FK Mas tem o nome de Chambre lá, né? Não, na hora que... Tem Eu vi... Vamos lá, vamos lá Vamos entrar lá Vamos clicar, sair do... Entrar no FK Ó, entra no FK Pra vocês terem noção, Juan Vamos entrar aqui, ó Tem certeza? Ah, é verdade, a FK Começa o valor depois E vem de cá Tá vendo? Então, aqui, 60 segundos Você consegue esmeraldas E consegue ouros Aí, eu vou sair aqui, rapidão Ó, tá vendo? A FK Chambre Então, é... Eu vou explicar... Eu vou... Eu vou... É... Dizer pra vocês O Juan tem várias dicas aí No vídeo No último vídeo que ele trouxe aí De... É... Anime Last Stand Então, vai no canal dele Eu vou deixar o link do canal dele aí Nos comentários do vídeo fixado Pra vocês entrarem lá Então, gente, ó A Big Update vem aí A Mega Big Update aí Neste final de semana O Pidete 1 Então, é... Espero que vocês peguem Personagens incríveis Tipo qual? Spindle Ego O... A Idol, né? Que é um personagem celestial Na hora que você clica aqui TPS Invocar Teletransportar Você vai conseguir aí, ó Tá vendo aqui, ó Banner 2 Eu não tenho aqui o Gojo, né? Mas aqui, ó Tá vendo? E o Sukuna eu já tenho E eu consegui no último vídeo aqui O personagem Mítico Aqui, tá vendo? Pena Mítica De 88 de 100 Então, eu posso conseguir Posso pegar isso aqui Que eu já tenho E o Sukuna Mas eu não vou tentar pegar, né? 88 de 100 O que isso quer dizer? O celestial O 0,5% Que é muito bom É a Idol, gente Pra você ter noção, Juan A Idol É um personagem tão bom Tão top Se diga de passagem Que Eu vou dizer pra vocês Dá buff E dá dinheiro Dá farm Então, é bom vocês pegarem Muito bom Então, os personagens aqui Que eu tenho Que eu vou mostrar pra vocês Antes de passar os códigos Então, gente Primeira coisa que vocês devem fazer Farmar muito Esmeraldas Farmar muitas esmeraldas E também Fazer Oi? Pronto, vai Juntar também os técnicos Que é esse negócio aqui De passiva Passiva nova Além de É recomendável Deixa isso aí guardado Não gasto não Então, certo Só Ah, isso aqui você consegue E vocês sabem Como é que consegue, galerinha Tem um código aí Novo aí Que tu vai mostrar no vídeo Que ele dá 20 Então Dá até Pra conseguir isso aqui Se o Marcos quiser Eu explico Pra conseguir isso aqui Você vai em Quest Vai em Store E pode ver que tem Uma que dá tipo As esmeraldas E em cima Dá uns negócios Meio roxinhos Esmeraldas roxinhas É os técnicos Nossa Eu não fiz nenhuma missão Então É porque Alcança Ok, ó Alcança a onda 50 Na aldeia Do deserto Nightmare Recompensa 300 300 esmeraldas E 4 É roxinho aí Então Eu vou passar os códigos Pra vocês agora Então O Juan já trouxe Uma dica interessante Fazer as missões aí Diárias De Story Mode E conseguir Essas coisas aí Pra vocês conseguirem Tipo Aqui é tipo o que? Como é que eu posso falar? Tecnics É Giro de passiva É Passiva É Lá mostra as passivas Aí se você já conseguiu Pegá-lo alguma vez Vai liberar um O link Ele mostra Que a passiva dá Robusto 3 Aí tá vendo No índice, né? Eu peguei o Robusto 3 Robusto 3 Significa 4% Mais 10% de dano Mas eu não quero O Spind Wego Vou gastar logo Com Scope 2 Não, pera Coloca o Spind Wego Coloca o Spind Wego Aí eu recomendo Você pegar 3 passivas Porque o Spind Wego É Farming Você pode pegar Golden Shinigami É, Shinigami não Golden Shinigami Ou Diamond São as 3 melhores passivas Pra Farming E a Butri? Não Eu só tenho 3 Agora acabou Mas quando você usar os códigos Você botou de novo Tem um código aí Que vai dar 20 Olho d'água Não Certeza que não? Oh meu Deus Acabou Cósmico Vixe Pegou isso aí? É, ele dá 10% de álcool Eita Menos Eita Tava sorte Se fosse outro Não, ele não Foi Spind Wego Então eu vou passar o código Pra vocês agora, galerinha Os códigos novos aí Esses códigos vão te ajudar demais aí Então vamos colocar os códigos A partir de agora Pronto Eu vou usar o código fixer Olha lá Solestado o código com sucesso O código é muito fácil, galerinha É, ó F I X E S Mais um código top pra vocês Mais códigos novos E eu ganhei aí Mais 250 É, 25 É, 25 E ele Pronto Pronto Mas antes disso, Juan Eu vou passar só o outro código aí pra vocês Porque esse código vai te dar um personagem novo Você já usou, Juan? Não Então eu vou passar aqui Esse código pra você agora Beleza? Então, galerinha Eu vou passar aqui Esse código Ele não dá Ó, o código já é reivindicado Então esse código É o Blast Secrete Um milhão Unique Play Code Esse código, galerinha Eu pensei que ele dava um personagens Então ele só dá giro De quantos? De 20 esmeraldas? Ele dá 20 giros aí Tu pode entrar aí Tu pode ver que vai ter aumentado Não, não aumentou não Então eu já tinha gastado Eu acho E eu não lembro Então vamos lá Vamos passar aqui Qual é o que eu preciso pegar? É Shining, Golden ou Diamond? Dourado Isso, dourado Ou... Não sei como é Shining Em português É... Diamante Ou diamante também Pegou o dourado Deixa eu ver aqui O dourado Ele dá... Ah, é É isso aí mesmo Agora, pronto O dourado já peguei Dourado Agora vamos Deixa eu ver Qual é o outro personagem Ah, esse personagem Capitão Sombrio Esse que você pegou 3, Juan? Capitão Sombrio? Sim É, porque em português É Capitão Sombrio Aquele que você pegou 3 Você disse Que tem o cabelo Que tem o cabelo arrepiado Pega o qual? Então eu peguei o brilhando Não, pode tirar Com escapo Robusto Robusto Olho d'água Olho d'água Olho de água De águia 4% Amarelo Amarelo Olho 4% Jugenaut Amarelo também Pode tirar Jugenaut Deixa eu ver aqui O que dá Ai, dá mais É 12.5 de dano E menos Ah, é bom, cara Só que assim Dá pra tocar uma coisa melhor Mas você que sabe Eu só tenho 16 Ah, não, não Pode ficar Pode ficar Fica, vai Pode ser melhor Agora, deixa eu ver aqui Mais um Ó É Yamamoto É Yamamoto Se eu tiver É, aqui eu tenho o Itachi Tenho o Gogeta E tenho É o veinho É o veinho O veinho Ah, Yamamoto É isso mesmo Eu tô É, Yamamoto Pronto Yamamoto Eu tô com Robusto 2 Mudar, né É azul Eu peguei Hipervelocidade Amarelo Deixa, deixa, deixa Eu tenho pouco de giro É, o hipervelocidade Dá menos 12.5 segundos Por ataque Pronto Aqui, galera É o seguinte O que eu recomendo Muito vocês fazerem É o que o Juan falou Vocês precisam pegar Aí pra técnicas Né Com esses códigos Então vocês usando Esse código Blast Secret 1 milhão Unique Player Code Você vai ganhar 20 giros Aí Você também vai ganhar Muitas esmeraldas Muitas esmeraldas Se eu clicar aqui Em TPS E invocar De novo Como vocês estão vendo aqui Não vai mudar Ainda Se eu tentar pegar aqui Eu tenho Piedade Celestial 88,250 Então falta muito Piedade Pena Mítica 88,100 Não vai mudar Mas eu vou Tentar Vamos Vai Vai que Deus Ó Já Já girei É Mas aí Não vai gastar agora Por enquanto Não vai gastar Porque é assim O que eu digo pra vocês Ó Tá vendo 98,100 Ó Então Piedade Mítica 98,100 Então falta muito pouquinho Se eu quisesse gastar aqui Eu conseguiria agora Pra conseguir Só que eu já Não Mas é porque eu já tenho Spindle Ego E já tenho também O Sukuna Então Eu tô level 3 O Juan tá level 10 Então galera É o seguinte Vou passar mais alguns códigos pra vocês Lembrando Farmei muito Consiga os personagens Aí Os personagens que eu digo Top Aqueles personagens que Tá lá É Os melhores Que aí tá lá É o mesmo dono fala Ele coloca lá Que os melhores É Esse Esse aqui Que eu falei pra vocês Da É Groud O Sukuna É aéreo Esse aqui é o Farme Que é o Spindle Ego E também O Itachi Que tem também O Gojeta E também O Yamamoto Então Tem vários outros personagens Tem Mas é bom vocês pegar Aí os outros personagens Da Tielist Beleza Então vamos passar Mais outros códigos E depois A gente vai encerrar o vídeo Quem gostou Do Do Jogo Do vídeo Comenta aí nos comentários Hashtag eu Pra me estar trazendo mais vídeo Aí do Do jogo Incrível Aí que Está Então galerinha Comenta Então hashtag Noob Hashtag Pro Comenta aí Pra gente trazer Aí mais Vídeo aí Desse jogo Sensacional Vou passar mais alguns códigos Vamos colocar mais um código Aqui Rapidão Shoot Doll Galerinha Mais um código Aí pra vocês Pra vocês Ganhar 500 esmeraldas Aí Vamos mais um código Vamos mais um código Top Então Shoot Doll 500 esmeraldas E mais um código Aí Sub2 Hot Sal Serra Mais Rehose Pra vocês Conseguir Muitas esmeraldas Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E muito obrigado Juan Por participar Desse vídeo E valeu Tchau